Olá pessoal, então neste vídeo eu venho-vos mostrar como é que vocês podem criar looks com a bolsa roupa que vocês têm Por isso, continuem a assistir Há muita gente que tem aquelas crises de Eu não tenho nada no armário, eu não tenho roupa para vestir, não tenho nada de jeito Aí é que se enganam E eu também me engano, atenção Uma das coisas que eu faço para descobrir e ver que tenho looks mesmo Tenho roupa de suicídio que chega e que sobe É ir ao Pinterest No Pinterest vocês encontram tudo sobre roupa É como se fosse um Google, mas só com imagens, basicamente, do Pinterest Então vocês procuram coisas e aparecem-vos lá em imensos looks Imaginem, vocês metem look ou outfit Saia preta E aparecem-vos imensos com saias pretas Se puderem em inglês também aparecem imensos Se calhar em inglês aparece mais do que em português Mas vocês conseguem encontrar mesmo muita coisa Eu aqui venho-vos mostrar 4 looks que vocês podem fazer em casa Tirando imagens do Pinterest Eu tirei algumas Tirei então as 4 imagens do Pinterest Com roupa que eu sabia que tinha Não é exatamente igual Mas é parecido Então sério E vocês vão ver como fica Não fica exatamente igual Mas fica parecidíssimo Fica mesmo lindos Por isso vocês vão tirar essa ideia da vossa cabeça Que não tem roupa no vosso armário Porque vocês têm E eu também Então é isso Continuem a assistir Eu não quero não rest Echou-me em around these walls Fim para criar uma música Eu não quero esquecer E aí And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Turn us to down Well, guys, I hope you enjoyed it You know, please do Instagram, Facebook And don't forget to subscribe to this video Bye-bye And bye Bye-bye 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 E assim ficou pronto.